Música O Estado do Rio pode ter um programa de acolhimento e capacitação para pais ou responsáveis de pessoas diagnosticadas com transtorno do espectro autista. Esse foi um dos projetos analisados pela Comissão de Constituição e Justiça nesta quarta. Como justificativa, o autor do projeto, o deputado Guilherme Dilaroli, cita a falta de informação sobre o transtorno, a dificuldade do diagnóstico precoce e o número crescente de casos. É muito importante que a gente capacite não só os pais, mas como todos os responsáveis para poder lidar. Porque muitas vezes a pessoa diagnosticada com TEA e a família e o responsável não sabem como lidar. Então a gente está fazendo um projeto de lei para que a gente capacite essas pessoas para cuidar do transtorno do espectro autista. Os parlamentares da comissão analisaram mais de 50 projetos durante a reunião. E alguns geraram intenso debate, como o PL que autoriza a implementação de gratificação especial aos pensionistas de bombeiros e policiais militares. Recentemente, a Alerja aprovou algumas alterações na legislação previdenciária da categoria. E o governo do estado entende que a gratificação é exclusiva para os militares em exercício. O autor do projeto, junto com os deputados que fazem a pauta da segurança pública, nós apresentamos esse projeto autorizativo. O projeto, infelizmente, hoje foi objeto de mais uma ampla discussão em que fica ali o questionamento do que é possível ser objeto de um projeto autorizativo e o que deve ser tão somente uma indicação legislativa. A CCJ já tinha pacificado por meio de jurisprudência, de súmula jurisprudencial, no sentido de que os projetos de indicação legislativa seriam aqueles que o deputado indica a implementação de um programa já existente. E os demais programas ou novas ideias seriam objetos de um autorizativo. No caso especial, eu defendo a tese de que a GRAM seja objeto, possa ser objeto de um projeto autorizativo, justamente porque o parlamento, que tem o condão de fiscalizar o poder executivo, já está de antemão liberando, autorizando, dizendo sim para o poder executivo para implementar o que seria algo de sua atribuição originária. A sessão extraordinária que seria realizada hoje, com projetos de lei que tratam sobre a segurança nas escolas, foi remarcada para a próxima quarta-feira, dia 27 de novembro, e contará com a participação de membros do Parlamento Juvenil. Para o deputado Rodrigo Amorim, presidente da CCJ, a presença e opinião dos jovens em uma pauta que trata sobre o ambiente escolar é importante para o enriquecimento do debate. Os projetos extraordinários, eles são temáticos. Nós já fizemos sobre o direito das mulheres, sobre o autismo e outros temas. Na realidade, agora, a Covid, agora a gente trouxe esse projeto especial sobre a questão da violência nas escolas, face a alguns episódios que aconteceram, não só no Rio de Janeiro, mas pelo Brasil. Então, aproveitar na semana que vem, como faremos uma sessão conjunta com o Parlamento Juvenil, justamente para simular para aqueles que participam do programa como é uma sessão da CCJ, é importante que tenhamos a presença de jovens que tenham ali toda a experiência em sala de aula e possam opinar na discussão dessas matérias.